Eu tenho um canal no YouTube, eu quero chegar a mil inscritos, me ajude a chegar a esses mil inscritos Inscreva-se no meu canal, assista lá pelo menos um tempo de vídeo e eu me inscrevo no seu canal de volta Bom, se você já viu essa mensagem ou se você já fez isso, sabe que essa mensagem todo mundo posta toda hora Que agora todo mundo tá gravando vídeo pro YouTube Se você fez essa mensagem, pediu pro pessoal se inscrever no teu canal, tem uma mensagem pra você Não faça, pare com isso, o YouTube não permite essa prática, não sou eu que tô falando não, tá? Tô aqui pra te dar uma dica, meu nome é Marcelo Serralva, sou educador musical, tenho dois canais no YouTube Um com 130 mil inscritos, que é o Mala Malenga, e outro com 91 mil inscritos E pra crescer tem outras formas, essa troca de inscritos infelizmente o YouTube não autoriza Então o que que acontece? Você pode ir crescendo dessa forma e lá na frente o YouTube identificar Que o teu canal tá fazendo trocas e não te permitir ser parceiro e assim monetizar teus vídeos Que é, o intuito de ter seus inscritos é você poder depois tentar ganhar algum dinheiro com o YouTube Então, evita fazer essa troca, o YouTube é muito rígido em relação a isso Troca de inscritos, troca de views não é permitida Outra coisa que não pode fazer de forma nenhuma no YouTube é sorteio Você pode ser até, sei lá, levar um strike, depois eu explico o que é um strike, mas não é bom Então, existem outras formas de crescer no YouTube, de conseguir inscritos que eu vou explicar num próximo vídeo Mas a primeira dica que eu te dou nesse momento é que além do YouTube não permitir Também essa troca de inscritos não é interessante Porque vão ser pessoas que vão estar trocando só pra poder ganhar algum número ali Esse pessoal não vai ser o teu público, não vai, de repente, assistir todos os teus vídeos, se engajar Porque o YouTube, todas as redes sociais, mas principalmente o YouTube, ele se trata ali de engajamento Essa é a palavra Então, o macete, o segredo do YouTube não é você ter milhões de inscritos Mas de repente ter um público ali, participante, fiel, que comenta, que assiste Isso daí é que vai fazer diferença no teu dia a dia, inclusive financeiramente lá na frente Quando a gente for falar de monetização Quem não sabe o que é monetização, depois eu explico Então, melhor do que fazer isso, é você começar a botar conteúdo sempre que puder De preferência, uma vez por semana, no mínimo Eu coloco conteúdo quase todo dia Então, comece a colocar conteúdo de qualidade Conteúdo lá, com uma constância, uma qualidade, constância, consistência Ele tem que ser constante Toda semana tem que ter E ele tem que ser consistente Você tem que ter alguma coisa a dizer E aí, em todo vídeo, aí sim, dentro do vídeo Gente, inscreva-se no meu canal Dentro do vídeo, você pode pedir pra pessoa se inscrever no seu canal Você não pode ficar pedindo isso Pessoal, inscreva-se no meu canal Que eu me inscrevo de volta No vídeo dos outros, botando Isso daí o YouTube não permite Mas você pode começar a pedir até o público Pra se inscrever no teu canal Porque o seu canal é bom Porque o seu conteúdo é relevante Porque você tem alguma coisa a dizer Aí não é troca de views Não é troca de inscritos Ok, viu? Conseguiu entender a diferença? Ó, eu vou colocar mais dicas rápidas sobre o YouTube A partir da minha experiência Já são nove anos de canal, dos dois canais E o meu segundo canal agora Tá chegando a 100 mil inscritos Vou dar dicas, inclusive Mostrando como é que você pode Ganhar mais inscritos organicamente Sem precisar gastar dinheiro Você pode me acompanhar na rede social Estou no Face, estou no Instagram Estou no próprio YouTube também Lá é só procurar Marcelo Se Alva TV E aí, tem alguma dúvida sobre o YouTube? Comenta aqui embaixo Que eu vou tentar responder No Instagram eu estou fazendo stories Todo dia Explicando sobre o YouTube Para ajudar outros educadores como eu Tá bom? Então, comenta aí Qual a sua dúvida sobre o YouTube? Eu vou tentar responder no próximo vídeo Até lá então Tchau 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 Tchau